Bora galera do canal Pega de Boa e Vaquejada Hoje estamos aqui em mais uma final Torneio aí do nosso amigo José Torneio beneficiente Pra cirurgia do pai dele aí que foi feita, graças a Deus E é isso aí, hoje tem 19 senhas batidas Aqui a gente estamos na Fazenda Remela Da Caimbó, Pernambuco, estamos aqui com o nosso Amigo Márcio aí, o vaqueiro velho arrochado E é 19 senhas, galera E a gente vai falar pra vocês aqui agora Quem são aí esses vaqueiros Que vão disputar hoje aí o primeiro lugar É isso aí Vaqueiro Joel e Boquinha, uma senha Nosso amigo Márcio aqui E Messinho, uma senha Juscel e Márcio, duas senhas Kervo e Diego, uma senha Niel e Lulu, uma senha Rick e Hugo, uma senha Évinho e Rick, uma senha Pinguim e Xandideda, uma senha Márcio e Bruno, mais uma senha Vitor e Guirão, duas senhas Erinaldo e Erivaldo Os dois irmãos aí, mais uma senha Baby e Kaká, duas senhas Márcio e Lala, uma senha Delay e Lucas, duas senhas Xandideda e Matheus aí com mais uma senha E é isso aí galera A gente vai estar dando continuidade aí Começar aí desse grande evento Nessa grande final aí que vai ser hoje aqui E é isso aí É isso aí galera do canal Pega de Boa e Vaquejada Como vocês viram aí A gente estamos aqui Pra cá em Bob, Pernambuco Hoje é dia 2 de setembro 2023 E é isso aí E você que não foi inscrito no nosso canal Se inscreve, deixa seu like Compartilha aí pra toda a galera E é isso aí galera Infelizmente a gente não está com o drone ainda Né, provavelmente Dentro de uns 8 dias aí O drone já vai estar pronto Pra trazer, né Você que não sabe aí O que aconteceu Infelizmente A gente estava fazendo a filmagem Na corrida um boi E um Uma ave, né Bateu nele e derrubou ele Quebrou ele Mas graças a Deus Aí já está sendo consertado aí Com a ajuda de toda a galera aí Fizeram uma Nossa amiga Jocely aí Que é o organizador desse evento aqui Que fez a doação de um bode E a gente fez uma rifa É isso E graças a Deus Deu certo aí E a gente vai começar a filmar agora Pra vocês Todas as corridas aí de hoje Vamos ver quem vai ser o campeão aí Né, isso Tem uma vaga Primeiro lugar Uma bezerra Tem uma vaga Acho que valendo em dinheiro E outra valendo um bode Três vagas aí É isso E a vaga que era Toda rochada aí Que nem eu já disse a vocês E a gente vai começar aí A partir de agora Show Atenção pessoal Atenção pessoal Esse carro ainda vai estar aí Não vai correr Vamos ter esse carro ainda Aí Primeiro raquinho Váquerizou Rê, número 10 E nosso amigo Márcio aí Boa sorte Que Deus abençoe É isso aí galera Primeira vez aí Márcio e Zohair Saí agora Que Deus abençoe eles Boa sorte aí Para toda a raquera Márcio Música Ele está correndo aí na vaca de nossa amiga Cacá Infelizmente aí, ali nosso amigo Cacá, infelizmente está com a coluna do Ebb Aí nossa amiga Mateus ali Aí ele não pode correr, botou o dele na vaca dele aí Bata pra cá, bata pra cá, bata pra cá Vai aquele Mateus aí, chando de dedo Música Ponto confirmado, graças a Deus Aí agora vem a Reis E Mateus Cabaré aí Deixando de dera Aí graças a Deus aí o vaqueiro marcizou Aí ponto confirmado Graças a Deus saiu mesmo atrapalhado aí Mas Deus é bom, deu certo Parabéns aí a vaqueira Parabéns aí, primeiro ponto confirmado aí Show É isso aí, ponto confirmado aí Nosso amigo Mateus Cabaré Com o vaqueiro chando Show, parabéns Parabéns aí a vaqueira Vamos chegar até o vaqueiro chando E aí vaqueiro chando, graças a Deus deu certo Show, parabéns aí É isso aí, graças a Deus chamei aí o vaqueiro Baby Delay É isso aí, ponto confirmado Parabéns aí vaqueiro Aí vaqueiro chão é boquinha Boa sorte pra eles aí Que Deus abençoe eles Tá aberto Segura, segura aí Conferência Comidação, conferência Canto valores Vai querer O vaqueiro quer ouvir o Diego aí Uma rochacinha deles Vai ser o Vitor Vai ser o Vitor Vai ser o Vitor Vai ser o Vitor Apera Vai profeiro Aí vaqueiro macho pá Vai ser o Vitor É, acende o Duke, vem, venda o Duke, vem. Vá aqui no Márcio, vá aqui no Rosário. Abra a canção, ele bota aqui pra fora, mas valeu, vai correr. Bota pra fora, pega o Márcio. Atenção, Márcio, pega o Márcio. Aperta, pega o Márcio. Pra tudo, 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 tá o goleiro. Vai, Márcio, deixa o que eu. É, graças a Deus, ponto confirmado. Vaquê, Diego, quer ver aí, parabéns aí, Vaquê. Aí, Vaquê, do Pinguim, chando de dedo aí, vai descer mais um rei. É isso aí, galera. Graças a Deus, ponto confirmado aí, Vaquê, do Márcio e do José, ele aí. Então, parabéns, Vaquê. Um show. Isso aí, galera. Graças a Deus, ponto confirmado aí, Vaquê, do Boquim e do João, não é isso? Parabéns aí, Vaquê. Aí, Vaquê, né, Erivaldo e Erivaldo aí. Dois irmãos aí, vai descer a senha agora. Deus abençoe a Vaquê. Vaqueiro Marilalá aí, ó. Eita, segura marinha, você vai convidar as ruas, tê 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 tê. Olha o põe da barra. A pé. Graças a Deus, mais um ponto confirmado aí, Váquio e o Pinguim inchando de dedo aí. Parabéns aí, Váquio e o André. Correram um boi duro aí, isso. Parabéns aí. Show. E aí galera, Vaquero Baby Delay, lembrando que o Delay tá correndo aí na vaga de Kaká. E aí, graças a Deus, Delay e o parceiro Baby mais uma na corna, tá representando o Kaká, não é isso? Show, parabéns aí Vaquero. Valeu Baby, parabéns aí Vaquero. Vaquero, uma rochada aí. Aquele Delay e Luquinhas aí. E aí, mais uma vez, infelizmente a região foi embora a primeira corrida. Vaquero Delay e Luquinhas aí. Deus abençoe aí o Vaquero. Vaquero, o Rick e o Kaiçara aí. Vaquero, o Maço aí e Joselio, Joselio correndo na vaga de Messinha aí. É isso aí galera, graças a Deus. O Menino Correira Reis aí, ela voltou, pulou a seca. Vaquero, o Kaiçara aí, Rick aí, graças a Deus. Pode confirmar. Show. Vaqueiro, é vinho e Rick de Dede aí. A última reis hoje aqui. Da primeira rodada aí. Vamos descer aí a vaque. Deus abençoe aí a vaqueira. Ai que legal. Eu não posso ganhar nada, mas eu fui um carro derrubado com ele, eu caí... Fui usar rei, saí sem usar rei, peguei mais lá. Parabéns, Vaqueiro. Parabéns. Show. Valeu. O meu vinheta, como eu vi que ele ia me levantar, eu não rendei mais rei. Eu não ia me encarcar a dinheiro, eu não ia me pensar que ela é bom. Ô Vaqueiro Massa, aí correr sem usar rei. Fui sem usar rei. Na hora da queda, aí torou-se tudo? Torou-se, como eu fui aqui, cadê os arreios? Agora ele ia correndo, eu disse, tu queres ele, eu também tô. Vamos embora. E o carro, graças a Deus, pegaram o boi sem arreio. Sem arreio. É isso aí, Vaqueiro. É isso aí, Vaqueiro. É isso aí, Graças a Deus. Aí, Vaqueiro é a maior chave do carro, bom demais aí. Tanto parabéns, Vaqueiro. Show. É isso aí, galera. Março. Aí a última senha, eu me enganei naquela de Rick. Se eu não me engano, acho que tem 10 sem batida, podendo chegar a 11. Joselo e Massaí. Joselo representando aí, que é o índio, que não pode comparecer. Põe, 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 põe. Tô, põe, põe, seguirá para a frente. Põe. Vai tocar dentro, vai tocar. Uuuuuuuh! Onde cê não, vai me enganciar? Põe. Correiro... 17 de boi... Bora. Foi, 5-7, deixou 10 peres, passa para a segunda rodada, no final, 10, Vaqueiro, Kassi, Dragos, 10 duplas diferentes pra rochar a goiada da segunda na final. Ofreundo. Show, nossa amiga aí, Cristiano Locutor da Fazenda Gado Bravo E aí, Raquel, faz uma chamada aí, se Deus quiser, passei, manda aí Se Deus quiser, dia 9 e dia 10 de setembro Esperaria a Raquelão lá na Fazenda Gado Bravo Uma espécie que vem trazendo mais de R$121,00 na premiação No domingo tem quase R$220,00 com vários prêmios Prêmio de criação, prêmio de troféu, prêmio de dinheiro E lembrando, voltando para o dia 9, antes da festa começar Lá na Fazenda Gado Bravo, uma conta reserva, tem R$18.000 E vai de R$121,00, se Deus quiser Na roda da cidade de R$121,00, esperando o da Raquelão do Celento Do Sol, do Ternambucano, do Serginho, do Alagoa E todo o estado geral Estarei lá de Ternambucano, aqui na roda de R$121,00, vamos lá Show Bora galera, segunda rodada aí, primeira a fazer a abertura aí Vai que delay, baby 10 centas batidas Vai sair agora, Deus abençoe a vaqueira Vai sair agora, Deus abençoe a vaqueira Vaqueiro Xane Pinguim aí, segunda reis correndo aqui Segunda rodada É isso aí galera, vaqueiro baby delay ali Primeira reis confirmada aí, vaqueiro baby delay Graças a Deus Vaqueira me chegou em paz Lá vem Rick e Hugo Vai tá pra correr, vai tá pra correr Graças a Deus, primeiro ponto confirmado aqui na segunda rodada, vaqueiro Delay, vaqueiro baby aí, vaqueiro Delay representando o cacá, ideia que não pode correr, show, parabéns aí, vaqueiro Delay. Graças a Deus, segundo ponto confirmado aqui o vaqueiro Rick e o Caissara aí. Graças a Deus. Maravilha, graças a Deus. E aí, vaqueiro? Não é bom que eu agradeço a Deus. Graças a Deus, sou formando arrastado de marro, começando com o recerto aí. Tu vai ser princípio, não dá repatório nas senhas, e eu choro ele para correr, vai ser do coração bom, eu fico ajudado. Show, parabéns aí, vaqueiro Delay. Tu vai ser de graça, tudo é Show Graças a Deus, ponto confirmado Vaqueiro Diego quer vir aí É isso aí galera, graças a Deus Ponto confirmado aqui, Vaqueiro Pinguim Vaqueiro Xander aí, na segunda rodada aí Parabéns aí Vaqueirão Show Aí, mais um ponto confirmado Vaqueiro Márcio e Josel aí Show Vaqueiro mais na segunda rodada aí Então firme e forte, parabéns aí Vaqueira Vaqueiro Baby Delay Vaqueiro Márcio e Josel aí Aí, graças a Deus, ponto confirmado na segunda rodada Vaqueiro Delay Baby Aí, Vaqueiro Delay ali Vaqueiro Baby quer dizer Parabéns aí Vaqueiro Baby E o Vaqueiro Delay representando Cacá E é isso aí galera Agora vai correr o Vaqueiro Xander E o parceiro dele O parceiro dele teve que dar uma sairinha E o Vaqueiro Xander vai correr só Que Deus abençoe ele Deus abençoe o Xander É isso aí galera Última race aí da segunda rodada Vaqueiro Márcio e Josel Vamos ver o que é que vai dar aí Por enquanto tem seis, cem abatidas É isso, esperando o resultado do Vaqueiro Xander E vamos esperar essa daí Pra gente ver E essa de massa também Bora, bora, bora galera do canal Pega de Boa e Vaquejada A race que saiu agora Márcio e Josel Foi ponto Confirmado A race Foi aqui Henrique E Hugo tinha corrido E ela voltou pro curral É isso E a gente só estamos esperando agora É O parceiro aí do Vaqueiro Xander Que correu só Até agora não chegou Já são cinco horas e seis Da tarde E a gente vai esperar o resultado dele Por enquanto Sete cem as batidas Não é isso Dez boi corrido Sete cem as batidas Esperando aí do Vaqueiro Xander É isso aí galera Você que não foi inscrito no nosso canal Se inscreva Deixe seu like Compartilha aí pra toda a galera Show É isso aí galera Graças a Deus aqui o Vaqueiro Xander Ponto confirmado Parabéns aí o Vaqueiro Xander E o Carralho Piga Fogo Correu sozinho infelizmente Né nego velho Parabéns Vaqueiro Você merece Show de bola Vaqueiro Guerreiro aí Eu conheço de perto Parabéns Vaqueiro Que Deus abençoe Ponto confirmado aí Vaqueiro Xander E o Carralho Piga Fogo Bora meu galerinha boa A parcela do Torreio de Bruxelio É que Deu três rodadas hoje E amanhã Pra disputar A terceira rodada Vai o Vaqueiro Bebe e Cacá Vaqueiro Diego e Kevinho José L. Márcio Figuinho e Xander Vaqueiro Rico Filhote de Lando Azul Vaqueiro Bebe e Cacá Com outra Novamente volta pra posição E o Vaqueiro Márcio e Rosário Mais uma senha E o Vaqueiro Xander e Matheus É isso aí O de 100 Pra disputar amanhã Se Deus quiser Show Amanhã nós chamamos por aí Se Deus quiser Faça o seguinte E é piloto É piloto É piloto É baliza Na ladeira Chuto Na ladeira É lisa Cantar Tem divisa De chuta Galó Na ladeira Um troço Que a tola É palmeira E o favor De mer Sincer Ação É bom É com Isor E no caminho De São José Encontrei Um carneiro Um mojo Puxo o carne No pescoço Estava no caminho Em pé Bati com o pé Para ver se ele É bom A CIDADE NO BRASIL